Todo fã inscrito da chafurdaria tem 10% de desconto na compra de qualquer produto da loja Acesse o primeiro link da descrição e saiba como Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafurdaria aqui no Youtube Roda a vinheta papai E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo Só os chafurdeiros de coração dão joinha no começo dos vídeos Então se você é chafurdeiro, já deixa teu joinha aqui embaixo porque isso ajuda demais Isso quer dizer que você tá incentivando a gente a produzir conteúdo aqui pra internet cada vez mais Então papoca esse like aí, papoca essa porra aí porque hoje o vídeo é sobre Como não dançar na balada Então é isso, hoje eu vou te mostrar uma lista de passinhos que você jamais pode fazer numa balada A menos que você não queira pegar ninguém, né? Por exemplo, passinho da viada mostrada Passinho do perdi o meu boné, mas tamo aí Passinho vem em mim que tô facinho Passinho da paniquete sabendo que não está sendo filmada Passinho da paniquete sabendo que está sendo filmada Passinho roubaram o meu celular Passinho roubaram o meu celular Passinho me dá teu atos Passinho vou te ligar mais tarde Passinho descarregou E agora? Passinho descarregou Passinho do patinador autoritário Passinho comigo é assim Lapada, lapada, lapada Passinho empolgação do demônio louco Passinho da lambisgóia e maconhada Passinho cabeça de lagartixa Passinho hoje não tô afim, gato Passinho me faz um lepo lepo agora Passinho perereca noiada de Dubai Passinho galinha gente boa Passinho saída triunfal Passinho do enrustido 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 que não consegue segurar e solta a franga Passinho da ondulação da ostentação Passinho 2 gigas de maconha na mente Passinho do Matrix Passinho do Megazord Passinho deram um nó na minha pimba Passinho do enrustido que não consegue segurar e solta a franga Passinho do enrustido que não consegue segurar e solta a franga Geralmente as 10 horas da manhã, então se inscreve pra ficar ligado de todos os vídeos aí novos que forem ser postados Mediante a mente daqui pra frente Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima hein, valeu!